Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Eu estou aqui, olha, na Santa Cruz Bonés. Essa daqui é pra você que estava procurando variedades em bonés, perfumarias, tem tudo em um só lugar, gente. Vocês vão amar óculos. Então vamos a esse vídeo. Curta, comenta, compartilha, porque aqui tem variedades. Preço baixo, qualidade e entrega garantindo. Então vamos ouvir. E olha só, gente, eu estou aqui com o Jaciel. Olá! Olá, pessoal! Você que está à procura de perfumes linha Brand Collette, os originais, os 25ml, você acaba de encontrar. Somos a loja especializada na maior variedade de fragrâncias aqui do Moda Center. Temos diversas fragrâncias, todos 25ml e temos pronta entrega e com preço justo. Então você que procura qualidade, você acaba de encontrar aqui na Santa Cruz Bonés. Nós temos perfumes a partir de R$13,50 no atacado. Então não perca tempo, chama a gente aqui no WhatsApp que você vai garantir o seu pedido para a sua loja. E olham só, gente, há variedades que vocês vão encontrar. Há variedades, gente, que vocês vão encontrar em perfumes, gente. Tem uma variedade gigantesca e como ele falou, né, a partir de R$13,50. Isso aqui é oportunidade que você não pode deixar passar, gente. Olha isso, Brasil. Uma loja bem completa com bastante variedades em perfumaria, como vocês estão vendo. Tem para o masculino, feminino. Vai ter também muitas variedades em bonés que a gente vai mostrar aqui para vocês. Eles também trabalham com óculos. Olha só quanta coisa, quanto perfume. Então aqui é o lugar certo que você estava procurando e encontrou. E aí, pessoal, vamos conhecer um pouco da nossa loja. Somos a loja mais completa aqui do Moda Center, com centenas de modelos, cores. Temos a maior variedade de bonés linha premium aqui do Polo de Confecções de Santa Cruz. Olha só a variedade, gente. É uma loja bem completa mesmo, viu? Gigante, com bastante variedades em bonés. Aí vai ter bonés para o adulto, infantil também. Temos adulto, infantil e também você que procura bonés para fazer com a sua marca, nós fazemos também. Somos especialistas em fazer bonés personalizados. Tanto para você presentear o seu cliente, como para você confeccionar com a sua marca. Então não perca tempo, chama a gente que a gente faz um layout e manda para você. Muito bom, muito bom mesmo. Nós temos os melhores bonés linha premium aqui de Pernambuco. São bonés todos em alfaiataria, bonés forrados, fitados, com porta-fitão. É um boné que realmente é linha premium. Como vocês podem ver, uma variedade imensa. E toda semana tem reposição, cerca de 70 modelos novos, toda semana. Muito bom. Olha a variedade, gente. Aqui vocês vão encontrar de bonés. Olha isso, Brasil. Oportunidade única que você não pode deixar passar. Então se você estava procurando bonés, variedades, tudo em um só lugar. Pois você já encontrou o lugar certo. Olha estas variedades aqui. Com todas as cores, com todos os modelos, para todos os gostos. Adulto, infantil, masculino, feminino. Muita variedade mesmo. Uma loja bem completíssima, viu, gente? Olha isso. Nós temos também aquele chapéu mexicano, que é um chapéu de palha, gigante. Olha. Para cobrir o sol. Muito bom. Com preço especial. Também tem o chapéu Arizona, todo de palha. Veste muito bem, viu? Olha, que arrumado. Com o menor preço. Tem os chapéus a partir de 13 reais. Aqui na Santa Cruz Boné. Muito bom. A partir de 13 reais. Também temos os chapéus estampados, chapéu alto verão, todos eles personalizados. Temos chapéu de camuça, chapéu de cowboy. Tem aquele chapéu de proteção para o trabalho. Olha que bom. Todos eles com alta qualidade. E também temos os chapéus de vaqueiro. Chapéu feminino, chapéu masculino, todo ele emborrachado. Muito bom. Que lindo eles. Olha, esses aqui são os chapéus de vaqueiro, né? Exatamente. Olha a variedade que eles têm também de cores, ó, gente. Perfeito. Ele está com um aí para vocês verem, ó. Vai super bem. Muito bom. Muita variedade, ó. Vai ter desses outros assim também, né? Esse redondinho. São os buckets. Trabalhamos com viseiras. Muito bom. Muita variedade, viu, gente? Vem estocar a loja de vocês. Não perde tempo. Tipo, chegou a sua oportunidade de você revender e lucrar muito comprando direto do fabricante. E aqui, cueca premium, exclusividade aqui da Santa Cruz Boné. Só vai encontrar aqui em Santa Cruz, aqui na Santa Cruz Boné. São cuecas, kit e cueca na caixa de madeira. Cueca em poliamida. MGGG. Três peças no kit. Toda ela caixa de madeira. Por apenas R$35,00 no atacado. Olha que barato. Muito bom. São várias marcas. Com a qualidade maravilhosa, né? Aí tem todos os tamanhos, né? MGGG. Do E, Marcelo GG. Nós também escolhemos de carteiras masculinas. São vários modelos, várias cores. Carteiras tipo L, carteiras abertas, carteira grande, com bóton. Todas as carteiras em corino. E também disponibilizamos uma coleção completa de óculos de sol e armações. Nós temos óculos de sol a partir de R$13,00 no atacado. E armações por apenas R$20,00. São armações para você colocar seu óculos de grau. Então, todas elas com molas, muito resistente. Muito bom. E olha só, gente. Há variedades que vocês vão encontrar em óculos masculino, feminino. Variedades para você levar para a sua loja e ser sucessos e arrebentos de vendas. Tem tudo em um só lugar. Os óculos de sol, gente. Ele tem a partir de R$13,00 em atacado, viu? Muitas variedades, ó. Tem para o infantil também, tem para o adulto, masculino e feminino. Olha quantos modelos lindos. Eu amei. Simplesmente apaixonada por cada modelo. Olha isso. Quanta variedade linda, gente. Perfeito. Muito lindo mesmo. Então, pessoal. Está aqui o nosso cartão. Siga lá a nossa rede social. santacruzboné.oficial Nosso endereço. Setor Branco. Bloco 3. Lojas 11 e 12. Então, os contatos aqui para o pessoal poder fazer o atendimento. E para personalizados, só chamar aqui no WhatsApp que a gente faz o layout e lhe manda para você fazer o boné com a sua marca. Então, é isso aí, gente. Entre em contato e faça logo o seu pedido. Estamos abertos aqui no Moda Center de segunda a sexta-feira. Atendimento presencial e online. Muito bom. Atendimento presencial e online, né? Atendimento presencial e online. Atendimento presencial e online. Atendimento presencial e online.